Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que as arribas do Douro têm mais de 200 metros de altura? As arribas do Douro são grandes paredes de rocha que existem nas margens do Rio Douro e que se podem ver na zona de Miranda do Douro. As arribas começaram a ser formadas só há 351 milhões de anos, quando o Rio Douro começou a escavar com a sua passagem um profundo vale em rochas duras. Digo só porque a terra tem 4,5 mil milhões de anos. Nestas paredes fazem ninho várias espécies de aves em perigo de extensão, como abutas, águias e falcões. E tu, já viste as arribas do Douro?